Pepequinha lisinha, que merece carinho Quer que dá linguadinha, vou botar com jeitinho Joga a bunda pra cima, desce o bumbum, então desce o bumbum Ah, ímpie nesse bundão pro pai de sá Vem com a chota por cima, deixa encaixar Aulas de putaria, amor, problema sério Essa cena de sexo Pepequinha lisinha, que merece carinho Quer que dá linguadinha, vou botar com jeitinho Joga a bunda pra cima, desce o bumbum, então desce o bumbum Tenta, senta na piroca, rebolando sem parar Tenta, senta na piroca, rebolando sem parar Tenta, senta, 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 senta Na piroca, rebolando sem parar Tenta, senta, 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 senta Na piroca, rebolando sem parar É o mano WM, Felix, não tem jeito, só pedrada, né bandido Eu não sou mais minha na prova Pepequinha lisinha, que merece carinho Quer que dá linguadinha, vou botar com jeitinho Joga a bunda pra cima, desce o bumbum, então desce o bumbum Ah, limpe nesse bundão pro paisar Pé caixota por cima deste caixar Aulas de putaria, amor Problema sério Nossa cena de sexo Pepequinha lisinha Que merece carinho Quer dar linguadinha Vou botar com jeitinho Joga a bunda pra cima Desce pro bum Então desce pro bum Pepequinha lisinha Que merece carinho Quer dar linguadinha Vou botar com jeitinho Joga a bunda pra cima Desce pro bum Então desce pro bum Ah, limpe nesse bundão pro paisar Pé caixota por cima deste caixar Aulas de putaria, amor Problema sério Nossa cena de sexo Pepequinha lisinha Que merece carinho Quer dar linguadinha Vou botar com jeitinho Joga a bunda pra cima Desce pro bum Então desce pro bum Tchicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Obrigado.